Uma das principais músicas de Zeneto e Cristiano Que foi a primeira música de Zeneto e Cristiano que tocou no Brasil inteiro em 2015 Mais ou menos assim, ó Onde vai, você pensa que vai Com essa cara jogada no chão Com esse outro completo de praia Com essa sombra no seu coração Onde vai, você pensa que vai Senta aqui e ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito O caminho que você sonhou Mas agora eu posso ver Eu não saberia Acordar todo dia Olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria Olhar no espelho Eu não imagino Como seja amor Sem você puder Eu não posso seguir Me desculpa por tudo Que fiz e que fiz Eu quero que a minha Tia 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 Obrigado, gente.